Com Lucas Evangelista e Luzia Dias, Briga de Casal Casamento é muito bom, ser solteiro é muito mais Quem tem mulher valentona não pode viver em paz Casamento é muito bom, ser solteiro é muito mais Quem tem mulher valentona não pode viver em paz Faz vergonha nós contar a causa desta questão Me arrumei pra ir à festa, foi tremendo a confusão Com quatro pedras na mão, ela disse eu vou também Começou o rei, foi um barulho do cão Eu já fico no fogão enquanto você palestra Mas pra farra eu vou também, não perco a parada desta Homem sozinho não presta, começa a fazer comédia Se a mulher tira a rédea, o danado desembeja Casamento é muito bom, ser solteiro é muito mais Quem tem mulher valentona não pode viver em paz Casamento é muito bom, ser solteiro é muito mais Quem tem mulher valentona não pode viver em paz Quem tem uma mulher desta, em tudo enquanto se atrasa Tudo que ganha ela gasta, tudo que faz ela arrasa Quando entra dentro de casa, a arenga continua Só pode sair na rua com ela debaixo da asa Eu sou igual uma brasa, delosa igual pimenta Em casa quem manda é eu, porque você nada enfrenta O meu sangue quando esquenta, a panela voa a tampa Que homem da tua estampa, mulher nenhuma aguenta Casamento é muito bom, ser solteiro é muito mais Quem tem mulher valentona não pode viver em paz Casamento é muito bom, ser solteiro é muito mais Quem tem mulher valentona não pode viver em paz Toda mulher ciumenta quando quer fazer pirraça Procura briga na rua, faz zoada onde passa Se o homem bebe cachaça, ela encontra pelo faro Mais quilo de homem é caro e mulher se encontra é de graça Se você tem mesmo raça, vou fazer uma perguntinha Quem foi que nasceu primeiro? Foi o ovo ou a galinha? Responda a pergunta minha, só me ganha se puder Se não tivesse a mulher, de onde era que o homem vinha Casamento é muito bom, ser solteiro é muito mais Quem tem mulher valentona não pode viver em paz Casamento é muito bom, ser solteiro é muito mais Quem tem mulher valentona não pode viver em paz Agora eu saí da linha, fiquei no mundo da lua Nem mesmo você responde esta perguntinha sua Não vou sair desta pua, você é mesmo a brasa Vamos brigar lá em casa, que isto é feio no meio da rua Homem só volta da rua, puxado pela orelha Um badalo no pescoço, uma espora na cernelha Um esporão de abelha pra todo canto quebole Pra deixar o cabra mole que nem rabo de ovelha Casamento é muito bom, ser solteiro é muito mais Quem tem mulher valentona não pode viver em paz Casamento é muito bom, ser solteiro é muito mais Quem tem mulher valentona não pode viver em paz E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.